Assinou o contrato com ele até 2024. Cinco anos de contrato por uma verdadeira joia que nós temos. Então é isso aí, se inscreva no canal aí e ajude a gente. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Se inscreva no nosso canal Flagiral TV, compartilhe, acione o sininho e vamos ao que interessa, Clube de Regatas do Flamengo. Mais uma vez eu quero parabenizar a diretoria de base do nosso clube pela renovação do contrato do Rodrigo Muniz. É um atacante extraordinário, goleador, habilidoso e o Flamengo assinou o contrato com ele até 2024. Cinco anos de contrato por uma verdadeira joia que nós temos. É um jogador importante para nós, ele tem apenas 18 anos, já está no sub-20 e é um jogador essencial para o nosso time. Está sempre pulando etapas e com muita justiça. No ano passado, ele chegou em janeiro e ele já chegou tendo títulos, fazendo gols do campo do Flamengo, isso nos Estados Unidos. Depois aqui no estadual, ele também fez um outro gol do campo do Flamengo, aquele famoso gol que o Pelé não fez. Eu sempre gosto de repetir isso para mostrar, para valorizar o nosso jogador, fazer justiça a ele. O Rodrigo, ano passado, ele fez 18 gols e só não fez mais porque ele teve que se submeter a uma cirurgia e, portanto, ele ficou fora durante muito tempo da equipe do Flamengo. Então, ele teve poucos jogos e mesmo assim fez 18 gols. Nessa atual temporada, nós estamos no mês de maio, ele já tem 15 gols marcados e não atuou em todas as partidas, não. Então, incrivelmente, ele tem 16 jogos e 15 gols. É uma média praticamente de um gol por jogo. Poucos jogadores têm essa média. Não falo só no Flamengo, não. Falo no futebol brasileiro. Poucos, eu não sei de nenhum, que têm essa média de um jogo, de um gol por jogo praticamente. E esses são os números do Rodrigo Muniz. Ele tem uma facilidade em fazer gols de cabeça, chuta com o pé direito, pé esquerdo, chuta de longe, desloca goleiro. Ele tem uma capacidade muito grande como atacante. E essa renovação de contrato é um prêmio para ele. Parabéns a você, Rodrigo Muniz. A família dele, que com certeza ele vai poder ajudar melhor agora. E alguns títulos que ele conquistou pelo Flamengo, o Dallas Cup, nos Estados Unidos, ano passado, conquistou também a Taça Guanabara, a Sub-17. A Copa do Brasil, Sub-17, em dezembro, contra o Fluminense. Era um título que o Flamengo não tinha e agora tem. E ele tem passagem pela seleção brasileira também, as categorias de base. O garoto, ele fez 18 anos agora, dia 4 de maio. Portanto, ele é muito novo ainda, mas já com muita maturidade, com um futebol muito bonito para a gente ver. Ele é o nosso principal artilheiro na temporada e eu faço o voto de que ele continue com esse empenho, com esse trabalho. Ele é um jogador muito sério, que treina muito. E eu conheço bem a história desse menino como conheço a história de muitos garotos da base do Flamengo. Então, eu estou muito feliz com essa renovação de contrato. Nessa semana que passou, o Ramon, lateral esquerdo também, que é um jogador muito bom, que merecia uma chance no time de cima. Ele também teve o contrato renovado. Assinou, na verdade, seu primeiro contrato com o Flamengo. Então, o Flamengo está pegando essas joias e já firmando contratos para que a gente não perca jogadores de um futuro muito brilhante, que nós temos. Nação, agora, mudando de assunto, falar sobre a contratação de um zagueiro para o Flamengo. Nós temos o Gemerson e o Bruno Viana. São dois jogadores que estão no exterior e que o Flamengo está mirando. Ou vai ser um ou vai ser outro. Então, eu gostaria de saber de vocês qual a opinião. Quem vocês escolheriam se vocês pudessem, se a gente, na verdade, tivesse voz. O menino, o Bruno Viana, ele pertence ao Sporting de Braga, ele tem 24 anos, 1,87m de altura. Ele atuou em 44 jogos na temporada 2018-2019. E a curiosidade é que ele é de Macaé, embora tenha começado no Cruzeiro. O outro jogador é o Gemerson, ex-Atlético Mineiro. Esse tem 26 anos, 1,84m, tem passagem pela Seleção Brasileira. E hoje ele está no Mônaco, da França. Acredito que um desses dois jogadores, um deles será contratado. E a opinião de vocês. Quem vocês trariam para o Flamengo, para a zaga do Flamengo? Bruno Viana ou Gemerson? Saudações, Jobro-Negras. Eu já queria mais, vamos lá, GitHub. Vamos lá.